Eu tenho um palpite que até o final da temporada o Terence vai liderar com sobra esse quadro aqui Que é pra gente destacar um jogador antes da partida, né? Porque assim, dá pra dizer que é um dos melhores jogadores do Atlético Óbvio que em algum momento um pode se destacar mais, outro pode se destacar mais Mas acho que no geral é um dos melhores É o mais decisivo, é o com mais capacidade técnica É o com mais capacidade de fazer algo diferente A gente não fala que o Terence é um cachorro à toa, né? É um cara que se diverte muito com a bola Eu acho que tem todo um lado poético ali em volta do Terence É um cara que, assim, por falha minha ainda não tá nesse estúdio aqui A moldura do Terence já tá pronta, a foto já tá escolhida Em breve a gente vai botar o Terence ali em cima do Autore É que não dá muito pra ver de noite, né? Mas ali tem uma foto do Autore, tem a camisa do Abner Que esses LEDs, eles chamam muita atenção Mas enfim Por que a gente vai destacar da Viterence? A gente tem uma temporada de bom início de Coelho Um bom início do Coelho Coelho sendo o cara do tribo, sendo o cara do um contra um muito forte Inclusive acho que o Coelho vai lutar brabo por essa titularidade contra o Vitinho A gente tem um início de temporada muito bom do Canob Sete participações em gol, voando nas movimentações Recomposição, pressão A dupla de gringos, pô, tá num momento ótimo A gente tem um começo de temporada muito bom do Pablo Com cinco gols em cinco jogos Vem atuando muito bem ali Vem conseguindo suprir a falta do Vitor Roque Que ainda tá com a seleção Inclusive muito bem com a seleção Vai ser até um ótimo início de temporada também do Vitor Bueno Sendo criativo, trabalhando muito bem ali Sendo um cara que se movimenta bem Traz um lado mais construtor pra situação Por que eu tô citando esses caras todos pra falar do Terence? Porque eu acho que tem muito do Terence na melhora de todos Eu acho que tem muito do Terence Nesse desempenho que a gente tá vendo crescer desses jogadores Eu sinto que o Terence é responsável, de certa forma Pela melhora do setor ofensivo do Atlético Mais ainda, pela presença de um setor ofensivo do Atlético Ano passado eu já tinha dado algumas porradas, velho Eu acho que o Atlético não tinha um setor ofensivo Era um tentando resolver aqui, outro tentando resolver ali Outro tentando resolver ali E você não tinha o Terence ali como um cara que Se equilibrava muito, mas ainda não conseguia conectar Essas conexões pra mim estão muito mais claras Na temporada 2023 e até pelo nível de enfrentamento Até pelo momento que a gente tá na temporada Mas eu acho que eram conexões que precisavam nascer Em níveis de enfrentamento menor Não adiantava a gente querer botar Pra esse sistema ofensivo se desenvolver de maneira geral Contra o São Paulo no Morumbi, contra o Inter no Beira-Rio Contra o Palmeiras no Anespa Não adiantava Esse sistema ele precisava ser desenvolvido Em um momento que pudesse ali errar Acertar e construir mesmo Esses caras se entenderem mais Esses caras se relacionarem mais O meu grande ponto é esse Porque se tu pega o Terence na temporada Zero gols Isso pode chamar atenção Terence foi um cara que fez muito gol Ué, esse cara tá devendo Perdeu o pênalti Mas aí que vem as quatro assistências, né? É que o Campeonato Paranaense Ele não tem nenhum site que faça as estatísticas Mas eu ouso a dizer Que é Terence e Vitor Buena ali Pau a pau os caras que mais criam oportunidade Mas se tu parar pra pensar O Terence já deu assistência pro Vitor Buena Se tu parar pra pensar O Terence já participou em gol do Pablo Sabe? O Terence faz uma jogada pro Vitinho cruzar pro Pablo O Terence bate aquela falta pro Pablo fazer o gol Se você parar pra pensar O Terence já deu assistência pro Cristian Se você parar pra pensar O Terence já deu assistência pro Zé Ivaldo Se você parar pra pensar O Terence já deu assistência pro Vitor Buena Então assim É um cara que potencializa todo mundo ali E eu acho que querendo ou não É a missão dele mesmo É o Camisa 10, bicho É o cara que desequilibra É o cara que chama o jogo pra ele E os olhares do jogo naturalmente vão pra ele E quando você pega o time do interior Quando você pega o time que não tem tanta noção defensiva Deixa muito espaço O Terence ele vai deitar Já foram 4 assistências até agora na temporada Mas eu acho que a grande conquista do Terence É ver o pessoal em volta dele jogando melhor Porque quando você tem o pessoal ao seu redor jogando melhor A tendência é você crescer É aquilo né Meio ovo a galinha O coletivo potencializando o individual O individual potencializando o coletivo E eu acho que essas duas visões Elas são muito interessantes Pra que a gente veja um Atlético forte Pra que a gente veja um Atlético potente E pra que a gente veja o Terence bem Mas pra que a gente veja o Coelho de Canob bem Pra que a gente veja o Vitinho participando de gol Pra que a gente veja o Pablo marcando gol Pra que a gente veja o Vitor Bueno sendo importante Vitor Bueno e Terence até agora Juntos Fazem uma dupla muito interessante Eu vou até fazer um vídeo Falando sobre isso daqui pra frente Fazendo uma comparação ali de Veiga e Scarpa Eu acho que tem muito ali E vai muito da disputa Canob e o Vitor Bueno Hoje eu acho que o Canob conseguiu dar uma disparada Em relação ao Vitor Bueno Mas é uma disputa jogo a jogo Se o Vitor Bueno contra o Azul Eles vai lá e participa de três gols É novamente ele que aparece ali Como favorito pra essa ponta direita E que delícia ver todo mundo jogando bem E que delícia ver um sistema ofensivo do Atlético Com gols coletivos Com vários caras participando dos gols Sabe? Mas acho que tem muito do Terence ali Tem muito, 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 muito do Terence ali Eu vou ser sincero pra vocês, gente Vou ser sincero pra vocês E eu vou dar uma dica também Que é a dica pra gente Pra tá em foco É uma dica que eu acho interessante Tem essa dica aqui Uma Ode alta, tá? A Cateola não tá pra brincadeira No Campeonato Paranaense Parte mais produtiva Parte que vai ter mais gols no jogo Primeiro tempo Segundo tempo Ou igual A minha visão O Atlético Ele vem construindo mais os resultados No primeiro tempo E no segundo tempo O ritmo abaixo E eu daria um carinho especial Pra essa primeira parte Ode três, irmão Tu botou cincão Vira quinze Tu botou dezão Vira trinta Olha a oportunidade Que a KTO Ela tá te dando Ah, Thiago Mas, pô Eu acho que é uma É uma aposta arriscada Pode ser Mas aí você faz o seguinte Você entra na KTO Se cadastra com o código Três pontos Bota cinquentão Ganha dez E bota esses dez Pra virar trinta E os cinquenta Você usa só Nessas apostinhas ali Que você tem mais certeza Daqui a pouco Vai tá passando o código aqui Tanto da KTO Quanto da Centauro também Tá? Olha o código da Centauro Três pontos Escrito dessa maneira Você ganha dez por cento De desconto Na maioria dos produtos Mochila Tênis Camisa do Atlético Tem inclusive o nosso link Da loja da Centauro Aqui Não perde a oportunidade não Rapaziada Mas pra terminar Esse vídeo Sobre o Teranjo Eu acho que é natural Isso acontecer E eu acho que tem um ponto legal Também da gente Bater na tecla Em 2018 O grande protagonista Do Atlético Foi o Pablo Em 2019 O Pablo não tava no Atlético Em 2019 O grande protagonista Do Atlético Foi o Bruno Guimarães Em 2020 O Bruno Guimarães Não tava no Atlético Em 2020 Não foi um grande ano Então eu vou passar a batida Em 2021 O grande cara do Atlético Foi o Nicão Em 2022 O Nicão não tava no Atlético Em 2022 O grande cara do Atlético Foi o Teranjo Em 2023 O Teranjo Tá no Atlético Então a gente tem O dono do time A gente tem o cara Permanecendo E tomando ainda mais Conta da situação Sabe? Porque quando você tem Um cara em grande fase Saindo Ele deixa uma brecha enorme Mas se você tem Esse cara Ficando A influência dele Vai ser muito maior Então o Atlético Ele tá tendo algo Novo Nesse momento Vencedor da história Do clube Que é esse protagonista Permanecendo Então por isso que eu acho Que é natural Esse crescimento do Teranjo E não sei nem se dá pra dizer Crescimento Mas essa influência Cada vez maior do Davi O Davi é um jogador Melhor Mais intenso Fisicamente mais preparado Mentalmente mais preparado Pra desequilibrar A alfinetada que o Teranjo Ele dá no coxa Não é à toa não O Teranjo Vem entrar babando Nesse clássico Tecnicamente O cara que vem ajudando mais E taticamente Esse cara que vem conectando mais Não é à toa Que todo mundo tá melhor Tem muito de Davi Teranjo El cachorro El perro de furacão E taticamente mais